Olá, vernaticos! Vídeo sim com a mesma cara, com a mesma camisa, com dor no braço, mas vamos de resenha porque eu tenho uma dica de kit de comagrama pra vocês, tá? Que eu tô usando no salão e tô completamente apaixonada e sim, eu resolvi pegar algumas coisas na mão de alguns representantes, tá? E como eu falei no vídeo que eu usei o banana e mel da Volupia, também temos cromograma completíssimo aqui pra vocês, tá? Que, gente, é máscaras que eu tô mais usando no salão e eu tô tendo um resultado maravilhoso e, é claro, eu vou ter que fazer mais pedido, tá? E o kit da vez é esse maravilhoso aqui, ó. São três máscaras, hidratação, nutrição, reconstrução pra vocês, tá? Kitinho, kitzinho completo. Eu não vou dizer a vocês, gente, o valor que foi esse kit, porque as três máscaras mais a outra máscara que eu peguei, eu acho que deu R$170,00 tudo, tá? Mas a Volupia, Volupia Cosmético, ela é uma linha para salão de beleza, não sei se ela vende de home care, tá? Mas eu comprei com o representante, tá bom? Essa aqui é a máscara de nutrição, certo? Esta daqui é a máscara de hidratação, é a mais cheia que tem porque é a que menos eu uso. Ultimamente eu tô fazendo mais nutrição e reconstrução no salão. E essa aqui é a máscara de reconstrução. A linha Clomograma Capilar da Volupia Cosmético é um tratamento complexo para hidratação, reconstrução e nutrição nos cabelos, proporcionando fortalecimento, restaurando o brilho e intensificando a estrutura capilar. A máscara de nutrição, ela foi desenvolvida com ceramidas, óleo de camumum, pó e drem vegetal e estimula a nutrição dos fios, revitalizando a estrutura capilar para repor nutrientes e reparar possíveis danos. A máscara de reconstrução foi desenvolvida com óleo de monói e de oliva, que justamente com as proteínas da seda promove uma reparação e reconstrução da fibra capilar. Enriquecida com óleo de monói e de oliva e proteína da seda. A máscara de hidratação, etapa do Comograma Capilar, que foi desenvolvida com extrato de caviar, estato de linhaça dourada e Nutri-Recomolex, proporciona cabelos mais macios e brilhantes, com aparência saudável, bem cuidada. Enriquecida com extratos e nutrientes sensacionais para seus cabelos. Bom, meus amores, vocês viram aí, né? A beleza, como ficou o cabelo, gente. O cabelo tá bem hidratado. Olha isso. Bem nutrido, tá? Eu aproveitei e dei um corte no meu cabelo, que meu cabelo tava sem corte, mas eu dei um corte em casa mesmo. Joguei o cabelo todo pra frente, tirei dois dedos e acertei minha franja, né? Porque não tinha mais franja. Então, eu gosto desse cabelo, o jeito que ele fica assim. O cabelo tá bem reconstruído, bem hidratado, né? Eu senti que essa máscara de reconstrução da volúpia, ela ajuda a dar mais um alinhamento no fio, repõe massa, nutrientes. A queratina perdida é simplesmente sensacional. É uma das máscaras que não precisa eu utilizar condicionador, porque eu acho também que ela dá aquela condicionador nos fios. Mas, é claro, nunca esqueci no protetor térmico. Depois que eu termino todo o meu processo, né, de shampoo, hidratação, tiro todo o excesso, eu venho e passo o meu protetor térmico on living, tá? E, gente, é simplesmente sensacional o comograma da volúpia. Ela vai ajudar a nutrir o cabelo, a hidratar o cabelo, a devolver nutrientes perdidos, a repor massa e a repor queratina perdida. Gente, esse kit é sensacional. Vocês encontram a volúpia no Instagram, tá? E esse aqui é um dos tratamentos que eu tô usando no meu salão e tô tendo bastante resultado satisfatório. É sensacional. Diquinha pra vocês, tá? Comograma aí da volúpia Cosméticos. Então é isso aí, meus amores. Se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, certo? E, é claro, dá like, se inscreve no canal e ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!